Eu já queria começar aqui perguntando para o senhor sobre a sua trajetória até ingressar na SPSEX, na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército. Para o senhor falar um pouco para a gente como que foi a sua jornada até ingressar nos portões da PrEP. Thiago, é muito legal eu poder passar a minha experiência disso, porque eu acho que a maioria do pessoal que vê o teu canal é um pessoal que está ligado para tentando entrar para o Exército. Então, seja ou para a ESO ou para a SPSEX, eu acho que é o mais importante a pessoa entender que ela precisa mergulhar num processo. Ela tem que mudar a vida dela para a aprovação chegar. A aprovação não vai chegar se ele continuar fazendo as mesmas coisas que fazia ou fazer as coisas que quer fazer. Então, camarada, eu passei na segunda tentativa na prova da SPSEX. Isso que eu era aluno de colégio militar, tinha bom ensino, eu já estava focado na SPSEX desde a sétima série. Então, quando eu fui para o colégio militar de Juiz de Fora, meu pai foi transferido para o Juiz de Fora, entrei no colégio militar, já comecei a estudar e eu já vi assim, eu vou ir para a mão. Então, tipo, lá na sétima série. E aí, quando o cara lá, desde muito novo, ele já sabe o que ele quer, ele já vai estudando. Então, claro que eu nunca fui um aluno nota 10, porque eu sempre gostava de jogar um futebolzinho, namorar, aquelas coisas todas. O espírito da infantaria. Infantaria, né? Infantaria. Mas eu sempre tentava manter uma nota boa no colégio militar. Porque eu falava assim, cara, esse ensino já é um ensino forte, então eu sou um cara privilegiado, eu acho disso. E aí eu falava assim, só que eu não vou perder essa chance. E eu tinha visto o meu irmão não ser aprovado na prova da SPCEX. Então, a não aprovação do meu irmão foi aquele negócio que foi assim, cara, mas eu tenho que estudar mais ainda do que eu acho. Então, aí eu mudei no primeiro ano para o colégio militar de Curitiba. Meus pais são separados, meu pai foi para Manaus, minha mãe foi para Curitiba. E aí, no colégio militar de Curitiba, já era o primeiro ano. E aí, no primeiro ano, eu já comecei a namorar uma menina que também queria estudar forte. E aí, desde lá, a gente já começou a estudar muito bem. Só que no segundo ano, eu falei assim, não, esse estudo todo que eu fiz, ele me garantia, eu achava. Então, veio a prova de matemática, a gente tinha que fazer a média, né? Eram 30 questões na época, eu acertei só 5, entendeu? Tipo, para mostrar para mim, foi assim, ô, concurso não é brincadeira. Não é você que é bom aluno, vai achar que você está bem, entendeu? E aí, no segundo ano, eu fui fazer a prova, já estava no terceiro ano, eu falei assim, cara, agora mudou a minha vida. E aí, o que é mudar a vida? É você estudar para valer. É você estudar de manhã, eu tinha a parte da tarde para estudar. Então, eu dormia um pouquinho, acordava duas e meia da tarde, tomava um banho, fazia umas flexões e metia a cara. E, infelizmente, na época, eu não tinha um curso tão bom quanto o teu, né? Eu não tinha uma elite mil. O que a gente tinha? Um caderninho do aluno. No caderninho do aluno, vinha as referências bibliográficas. E aquela referência bibliográfica tinha lá um livrão de matemática, os três livros de matemática grandão, o livro de física e o livro de química. O que eu decidi para eu passar? Eu falei assim, cara, é simples, eu tenho que fazer todos os exercícios desse livro. Entendeu? Então, eu comecei, ó, primeiro exercício, ah lá, funções lá, junção, unidade, matemática, ah, isso, isso aqui, fiz todos os exercícios. Do básico, né, Major? Do básico mesmo ali, o senhor foi? Do básico até lá. E aí chegavam aqueles exercícios que são cabulosos, que eu não conseguia fazer. O que eu fazia? Eu entregava para o professor de matemática, de física, de química. E eu só pedia para o professor assim, ó, professor, eu não quero nem que me explique o que eu estou papirando. Eu quero que só me dê a resolução. E aí, quando ele me dava a resolução, aí como que tinha outros exercícios parecidos, eu pegava o mecanismo. E eu forçava. Porque eu falava assim, eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que entender. Infantaria purinha, purinha, bichão. Entendeu? Só que o resultado. Quando eu cheguei na prova, eu estava tão tranquilo, e eu sabia todas as fórmulas, tipo assim, era o caderninho de prova, né? Eu virei o caderninho e comecei a escrever todas as fórmulas. Todas as fórmulas de matemática, todas as fórmulas de física, todas as fórmulas de química. De uma tranquilidade. Quando começava a prova, eu só consultava minhas fórmulas que eu tinha escrito e mandei ver. Então, das 30, né? Eu saí do primeiro dia, era só matemática. Das 30 de matemática, acertei 27, Tiago. Entendeu? Aí eram 16 de física. Porra, acertei 14. Química, eram 16. Acertei 7. Fora do concurso. Minha casa caiu. E a história, geografia, negócio de português, graças a Deus que minha mãe pagou aula particular de redação, fiz uma redação por semana, corrigida pelo professor. Então, tipo assim, é um sacrifício. O camarada que ele acha que, tipo assim, que vai cair do céu, não vai cair do céu, velho. Entendeu? Pega um curso bom, mas mesmo assim você fala assim, tem que mudar a tua vida. Tem que fazer a sua parte, né, major? Fazer a minha parte. E aí, por exemplo, eu tinha minha namoradinha, o que que acontecia? Eu ensinava exatas pra ela, e ela ensinava humanas pra mim, no sábado e no domingo, quando a gente se via, porque ela tava estudando pra vestibular. Entendeu? Então, cara, é assim, você tem que ajustar a sua vida, ajustar a rotina, ajustar tudo com que faça dar certo a sua aprovação. Entendeu? O senhor falou uma palavra, né, que coincidentemente, né, talvez não coincidentemente, né, porque como nós temos a mesma formação, muita coisa a gente tem em comum sem nem perceber, mas o Cacava, ele falou a mesma coisa, ele falou que depois que ele teve as primeiras derrotas dele, ele decidiu ser aprovado. E o senhor falou a mesma coisa, o senhor tomou pau ali no segundo ano, e o senhor decidiu aprender, decidiu ser aprovado, né? Fala um pouco sobre isso, Major, sobre essa importância do aluno realmente decidir, porque tem muita gente que, ah, eu acho que quero ser aprovado, eu acho que quero isso, e às vezes o cara não quer, né? Qual que é a importância da decisão nesse processo de ser aprovado? Cara, a decisão, ela vai muito mais do que motivação. Motivação é motivo da ação. Ah, eu quero ser aprovado, eu quero ser aluno da SPSEX, eu quero ser aluno da ESA, eu quero ser militar. Então, é aquela coisa meio superficial, entendeu? O cara, ele tem que entrar num processo. Eu brinco da parábola do suco de laranja, meu irmão. Assim, eu tenho a laranja, entendeu? Se eu cortar uma laranja, eu espremer, eu viro o suco da laranja, entendeu? Se eu pegar um saco de laranja e mexer, a laranja, ela continua laranja. Mas a partir do momento que eu pegar a laranja, eu vou cortar ela, processo, espremer ela, entendeu? E virar um suco, aquilo ali virou uma unidade indivisível. É uma unidade da tua aprovação. Pegou mais ou menos o que eu estou te falando? Tipo assim, é o cara falar assim, eu não quero só estar motivado. Eu quero, eu já sou aprovado. E vai chegar o momento de você falar assim, eu estou cansado, eu estou cansado, eu paro um pouquinho e descanso, eu não desisto. Entendeu? Ou então eu estou cansado, aí eu já treino na parte física, vai lá e faz flexão, entendeu? Faz flexão, faz abdominal, cuida disso. Na época, muitas vezes eu estava estudando de pé, velho. Muitas vezes de pé eu dava a cabeçada, eu ia para a flexão. E já estava fazendo 40, 50 flexões. Por causa disso, que eu falo assim, cara, é processo. É processo. A decisão, a tomada, ela te dá uma força, ela te dá uma energia que tu vai ver assim, cara, não tem como eu não ser aprovado. E aí, quando você é aprovado, é uma festa, todo mundo vai bater nas suas costas e vai falar assim, ah, eu acreditava em você. Eu já sabia, né? Eu já sabia. Só que no íntimo mesmo, assim, o que você escuta, às vezes, até dos próprios familiares, e olha que eu amo. Todo mundo me apoiou, sempre me apoiou, entendeu? Mas, no fundo, eles achavam que eu não ia passar, cara. Eu tenho certeza. Então, tipo assim, às vezes o camarada, ele está ouvindo isso, ele está assim, ah, mas minha mãe não acredita em mim. A minha irmã não acredita em mim. Ah, minha namorada não acredita em mim. Cara, você tem que acreditar em você, meu camarada. É você. É a autorresponsabilidade. Para de culpar os outros. Quando você aponta o dedo para o outro, tem três dedos apontando para você. Então, é essa pessoa que tem três dedos apontando que vai resolver a sua vida e vai conseguir conquistar a tua aprovação. Com certeza. É poder... Decida ser aprovado, já se sintam aprovado e pague o preço que tem que pagar para chegar lá, né, Major? Não adianta só querer. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? E aí, uma coisa que é bem legal do pague o preço, principalmente quando a dificuldade vem. E quando você já for aluno que a dificuldade vai vir da adaptação, tu lembra de tudo aquilo que tu fez. Que jamais vai passar na tua cabeça a tentação de querer pedir para ir embora. Porque tu vai lembrar assim, não, foi muito suor para eu estar aqui. Ah, é? Meu corpo está cansado? O suor está caindo? Pode cair, cara. Não vou desistir, não. Entendeu? O militar, ele começa no processo da aprovação lá do candidato. Entendeu? É isso que eu acredito. Com certeza. Como o Cacavo muito bem falou na live que nós fizemos juntos, o candidato já está criando músculos que vão ser usados durante a formação, né? Esse processo de sofrimento, de dor, de evolução do candidato está evoluindo o psicológico dele para lá na frente ele usar, só que em outras coisas. E tudo isso, todo esse processo de não desistir vai ser usado tanto na vida do militar quanto na vida pessoal mesmo, na vida fora do quartel. Porque todos nós temos desafios além da vida militar, né, Major? Com certeza absoluta. Mas é isso mesmo. Tchau.